Cadê aí, gatinha? E aí, brother? Beleza, é nóis, o que morou é nóis. E aí, gatinha? Hoje eu vim te buscar, sabe pra quê? Pra quê? Hoje eu vou te levar pra comer fora. Ué, que delícia! Aonde? 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 No quintal, né, Brite? Na mão, hein, brother? Vai rolar uma brusqueta ao olho madeira hoje, hein? De brusqueta tu entende, né, Marraia? Tu só corre da madeira, né? Que absurdo! Ô, mozão, vamos fazer o seguinte? Vamos lá no meu antigo quarto pra gente hipocriar? Ei, não tô sabendo que virou motel, não. Tá? Vocês estão pagando? Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Você não vai encontrar uma outra Brite. Não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem cor nele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim. Eu sou vesguim de amor pela Brite. Ai, meu Deus, tô tão nervoso, tô tão nervoso. Eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai suzar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato. Que isso? Ô, Naira, tu não pode me dar um abracinho pra... Não! Não me abandone. Mãe, mãe, quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do ramo? Não é de ramos. É do piscinão, mas ela tem muita sua figuração em casamento da Grobo. Tá apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok, não vai me... Ai, por favor. É o casamento da minha irmã. Por favor. Nossa, eu tô vem brite. Ai, vem brite. Ai, vem brite. Ai, vem brite. Ai, é pra noiva, noiva. Meu Deus. Ai, vem brite. Ai, vem brite. Dia é da minha irmã? Chegou, minha filha. Vamos lá. Vamos lá. Se você pegar ela, vai pegar ela. É minha filha. É minha filha. É minha filha. Vai, ela é minha filha. Ai, ela é minha filha. Vai, meu Deus do céu. Ela tem que ouvir uma balinha de coco. Ai, minha filha. É minha filha. Meu Deus do céu. Ela tá linda. Seu beijo no jardim, eu pensava que era despacho de córme do avião. Nossa senhora, eu tô muito emocionado, gente. Eu também, Brite, olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda. É teu dia, o importante é teu dia. Eu tô uma filha, eu tô uma filha. Minha filha, papai, tá muito emocionado. Calma, pai, calma. Olha teu coração, hoje é dia de festa. Minha filha. Ai, marido. Ai, eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos. Pode, pode falar, o que você quiser? Tu foi o meu primeiro homem. Ô, Brite, e você também, tiranedite. Afrodite, e como é o nome da outra? Judite, você também foi a única mulher da minha vida, Brite. Nada. Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Vai, bora começar? Ai, senhor. Ih, eu vou ser rápida, hein? Eu preciso de mercado ainda. E outra? Ih, não, 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 vamos, vamos. Tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora. Eu tenho, eu tenho. O que é isso? É isso? Você conhece? O que é isso? Eu tenho. Você conhece? Su... mira! Ele é meu namorado. Oi! Que eu? Britney! Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo suas merda com a minha filha, agora tá aqui, cão? Ô, ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho. Um espelho? Pra quê? Pra eu defilar minha Chewbacca, porra. Pega um espelho, todo mundo não vai pegar a porra de espelho. Eu vou pegar, calma aí. Britney, né? Ainda bem que eu te queria, faz aqui. Britney, olha aqui, filha! Ah, que mulher maravilhosa! Graças a Deus. Porra, conheço a minha cria, cara. Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá! Tô bem sim. Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno. Ei, filha. Ai, eu tô muito chateada. Britney, Britney. Oi, a corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro. Mas olha aqui, vocês podem ficar se matando aqui, que eu vou lá fora. Eu vou lá fora depenar uma galinha. Só um chateado. Isso, vai, mãe. Depenar essa galinha. Eu vou depenar, caravaca. Ah, ela vai ver que com filha minha não briga. Não pode brincar com filha minha. Só um chateinho. Só um chateinho. Esse risório é contado, tá bom? Que horror não. Que história é essa, Tô com o Vilso? Pergunta pra ele. Não, pergunta. Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra. De onde tu é, hein, garota? Que eu nunca te vi por aqui. De onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho. Ah, família das pironhas, né? Que aquela ali também gostou, mas pê, tá dando a carne, né? Que história é essa, Tô com o Vilso? Pode falar. Querida, desculpa. Eu só falo com o Vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que o meu chinelo tá com uma procuração do Vilso. Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca. Maluca, tu vai ver só, putona. Tu vai ver só, sua putona. Tu vai ver só, porra. E Sirlene, eu mandei te correr, porra. Volta aqui, vai ter casamento. Calma, calma. E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra. A porra da música, tu não botou na hora certa, vai querer na hora de... Porra! Me dei toda pra você. Sabe qual é? Você não vale nada, Vilso. Não, isso daí não vale nada, ainda merece troco, esse puto. Tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente. Na moral, anda logo essa aguice, não que vai ter um prancha doce da orelha, palhaço. Ô, Brit, me perdoa, Brit, pelo amor de Deus. Foi só uma puladinha de cerca. Me perdoa, Brit. Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade? Ele traiu mesmo. É, ele traiu. Meu gerro. Ele é verdade. Meu gerro, meu gerro. Você pisou na bola. Que decepção, meu gerro. Aí, amor, assim. Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza. Sabe, eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho. Tá fortinho pra tomar umas porradas. Seu cavado. Gente... É isso mesmo. Explica tudo, porra. Posso explicar? É claro. Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar. Senta aí, todo mundo que eu vou explicar. O negócio é o seguinte. Eu e Brit, nós tínhamos brigado. Você lembra, amor? Nós tivemos aquela briga. Eu lembro. É que eu torcia pra Juliette e ele fugiu. Aí a gente brigamos. Foi. Aí eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja. Beleza. Tava descendo. Tal, com a sacolinha de laranja. De repente, a sacola rasgou e quebrou. Aí as laranjas desceram o beco. Tudo rolando, rolando, rolando. Nick, eu baixei pra pegar uma laranja. Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Zumira. Como é que ela chama? Zumira. Eu não leio nem o no dessa mulher. Tu é solso. Eu não aguento, querido. Zumira. Nick, eu pego uma laranja que eu olhei aqui, que ela olhou aqui, que nós olhou um pro outro. Ela foi e me beijou. E ela nem beija bem. A língua dela é dura, igual esse pau. É dura, igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar. Olha, Vilso. Que arrependimento. Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua calça. Nossa. Olha, Vilso, vai embora daqui. Vaza. Vaza. Marco, tira ele. Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homens chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza, sério mesmo. Respeita a minha irmã. É sério? Não, você errou feio. Dá licença. Vaza, rapaz. Vaza, rapaz. Vaza. Por favor. É sério, tá? Vaza. Gente, agora olha só. Eu vou falar uma coisa que é bem verdadeira. O perdão liberta a alma. Mãe, que frase linda. Se você traírdes alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu traírdes, de te traírdes também, de te adquirirdes um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás. Que traição plantardes? Colherás traição a ti. Nossa, eu fiquei ficando... Eu tentei organizar aqui na minha cabeça. Bonitas palavras. Mãe, deixa eu a sua filha mais... Ah, pronto. Ah, pronto. Olha que... Não, deixa ele chegar perto de mim. Não, deixa eu a sua filha mais... Vamos proteger. Não chega perto de mim. Vamos proteger. Com licença, família Menegue. Eu não vou entrar nessa energia da raiva. E do anque. Sabe, Brit? Eu não vou. Porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Pab Fábio de Melo. Ah, é? Entendeu? Falando muito sobre a família. Sobre o amor. Sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse anjo. Eu só queria falar pra vocês aqui, família Meneguel, Bravanel, Bequê, Meganel. 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 Que o negócio é o seguinte. Meu coração tá destruído. Igual a reputação de Maico aqui no morro. Vocês ficaram isso, ficaram provas? E é por isso que eu vim te pedir perante a Jesus Cristo. Isso aí, irmão. Eu vim pedir seu perdão, meu amor. Você me perdoa. Pensa. Pensa bem. Não, perdoa. Perdoa, mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho, que vale a pena. Pronto. Você me perdoa, Brit? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da latinha. Que isso, Brit? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Sabe, eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida. Vai, vai, vai. Perdoa, vai, vai. Vai, 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 perdoa. Perdoa? Eu te perdoo. Ah, não, não, não. Ai, não, não. Ai, não. E eu, papai, me descreve. Beleza, com licença. Esse daqui, na verdade, é... Seu Barba, ele é o segurança aqui da casa, né? Ele pode ficar ali fora só de bracinho cruzado que ele espanta até assombração. É. Minha sogra é engraçada, né? Almoço, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem com o senhor. Eu sou representante da Trek Efe, e aí, eu vi aqui... O senhor não quer comprar essa câmera não, né, Brite? Tô vendendo aqui, ó. Vem cá, o senhor não quer comprar não. Rapaz, a minha câmera tá com problema de bateria, de repente a sua pode resolver. Deixa eu testar ela, né? Pode testar. É boa mesmo. Ó, vou mandar pro senhor, ó, essa câmera é ótima. Ele já vendeu tudo, né, amor? Não, amor, ainda tem um montão... Ai! É de pedido ainda, as pessoas estão pedindo muito, tem um montão de pedido. Não, não, a imagem é ótima, eu vou ficar com ela. Você vai ficar? Minha nossa senhora dos boletos pagos. Obrigado, Jesus, é a primeira que eu vim. Quanto é? É 299,99 centavos. 299,99... Vai pagar em dinheiro? Vai pagar em dinheiro, toma 300 e não precisa troco. Pode ficar. E deixa eu não ficar com troco? Vambora comprar um açaí! Vou, Brite, vai. Olha aqui, eu estou rindo porque tá muito curioso, né? Você vai sair daqui, tá bom? Vai sair daqui. Ai, vamos lá. Caraca, eu vou pedir pra bater em dorão. Tá. Vou botar aquela nora. Estou aí, Brite. Vamos sair? Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Toma, toma, vá pro vá. Aqui na comunidade, a gente tem muitos pontos turísticos. O próprio bar do Canário é um, o caso de querer é um bar, cinco estrelas. Cinco estrelas? É que as cinco pessoas que comeram aqui levaram tiro e viraram estrela. Não tem nada disso, não. Você quer alguma coisa? Pode pedir. Não, 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 eu já cubi, obrigado. Tá. Desculpa, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Algum tipo de entrevista pro Grobo Rural? E aí, galerinha, bom dia, bom dia, minha família querida. Adivinha só quem juntou umas economia e um dinheiro e acabou de tirar a habilitação de moto? Porra, porra, porra. Olha, Brite. Eu não acredito, tu passou na prova. Oi. Pobre, só faz uma coisa, ou ele tira a habilitação ou ele comprou automóvel. Você vai andar com o que agora? Só com a habilitação. Ô, sogrinha, pro seu governo, deixa eu contar pra você. Marraia me emprestou a motoca dela pra eu trabalhar, minha filha. Achei. Ô, Brite, eu tô até imaginando eu na moto, igual Beyoncé, quando bate o vento no cabelo dela, sabe? Aí eu vou... Ora, seguleiros, ora, seguleiros. Eu vou fazer o maior sucesso, Brite. Minha delícia! Minha musa. São moças felizes? Ô, sogrinha, nosso relacionamento, ele inspira as pessoas, não é, Brite? Ele inspira as pessoas? Ai, amor! Inspira a ficar solteiro, né? Ai, sogrinha! Vou falar um negócio a você, viu? Oi, gente, cadê Canário? Queria tomar uma aqui agora? Ah, não quero, vai servir pra você. Eu tenho a chave do bar. Vamos comemorar, amor! Não, gente, falar com vocês, o preço da gasolina tá alto demais, sô? Nossa senhora, eu tô com 50 reais. Aí eu fui abastecer a moto, né? Falei com o frentista assim, ó, bota 50 reais aí. Esperando que na semana inteira eu ia usar o tanque da gasolina. Na hora que eu fui despedir dele, ele falou até amanhã. Ah, não! Caraca! O que é isso? Será que viram uns 20 reais? 50 reais? Lutador! Agora, olha aqui. Sancho, gente. Deixa pro Sancho. Olha aqui, só uma coisa, é... Eu só não tô entendendo, Vilso, onde, em que lugar do pretérito perfeito você conseguiu 50 reais. Ô, sogrinha, não é pra me gambar, não. Mas eu tô entregando frango assado no centro. Chupe essa manga. Ó, parabéns pra você que está entregando frango assado, tá bom? Porque quando vocês vão fazer frango assado de vocês dentro do quartinho lá da galinhona aqui, aí não me paga porra nenhuma. Portanto, eu quero um frango. Quando você for trabalhar, me traga um frango. Eu quero batatas curados, batatas fritos e farofa no cu do frango, tá bom? Só um instante. Só um instante, que eu quero entender o que está acontecendo. Esse mau cheiro aqui está arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era estar certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a Mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente. Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Êêêêê! Calma, calma, calma gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, mas você virou uma subcelebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexo? Não masturbação. Porque eu sei, com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida. Tá muito no lixão! Ela pegou outra parada pra levar ela pra um pouco... Ok, vamos. Ai, vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai, pira. Ô, Graça! Oi, desculpa, isso aqui é a casa da Mãe Lucinda e não é da Mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não, não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega a tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, Graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai, mano. Vamos embora. Vamos embora. Calma, né? Todo mundo. Desgraça! Rapaz, putinha. Vai. O que que é, Brit? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Eu acho que ela nem usa a calcinha. Não usa mesmo? É isso, gracinha. Tudo bem? Ô, Geralda, tudo bom, meu amor? Que bom te ver. Meu amor? Nossa, tá me passando tão bem. É bom te ver porque eu lembro, né? Por quê? Que tem gente pior vivendo uma vida de merda, pior do que a minha. Ô, Graça, fica você sabendo, tá, que eu amo a minha vida. Sou uma mulher livre. Não tenho marido, não tenho filho. Que louco, né? Porque você ama tanto a tua vida, mas foi se amarrar no meu marido por causa de quê? Eu sou a piranha. Não sou piranha e aquilo ali foi um deslize apenas. Ah, foi um deslize que escorregou e caiu no colo dele? Aí caiu de bo... Olha, ô, Geraldo! Bom dia, dona Graça, tá com a cara boa hoje, hein? É, porque tu não viu o corpo, tá bem melhor. Ah, senhora, não é fácil, né? Não, só faz assim, se tu quiser eu te mostro, quer ver? Não, não, obrigado. Por que todas essas sacolas aí de lingerie? Você não disse que tava dura? Nossa, tá igual o meu boleto, vive me cobrando, né? Que impressionante. Essas lingerie eu comprei sim porque hoje tem um show do Péricrão, sabe? Péricles tem um show hoje e amanhã na comunidade, eu consegui o ingresso que estava esgotado e quero poder botar a minha lingerie pra ir ao show. Mas eu não tô entendendo nada. Por que que tem lingerie com isso? Você tá pensando em tirar a roupa durante o show, é isso? Claro que não. No show, não. No camarim dele. Eu já fui músico, hein? Não toca um tempo aí, mas se tocar vários instrumentos. Ah, é? Se você quiser relembrar, você pode tocar no triângulo aqui, ó. Meu Deus, ó Graça, mudando de assunto, você me presta a sua senha do Wi-Fi? É porque o meu plano de dados acabou, entendeu? E eu fico agoniada, menina, se eu não souber o que tá acontecendo no mundo. Geralda, o que que muda você saber o que tá acontecendo no mundo? Eu fico agoniadíssima quando eu não estou inteirada. Querida, com a tua idade, você já não tá inteirada há muito tempo, né? Ô, dona Graça, aqui, ó. Seus boletos, carteiro deixou aí, se ela não tava, eu peguei. Não faço questão do meu... Pode ficar, que eu já tenho um monte em casa. Tá com problema pra ler, né, querida? Não, tô com problema. Ah, esse é problema de vista cansada, a idade. Que engraçado, a sua vista, pode ficar, ó. Seu década de 90, eu pego um e pago. Mas não se preocupe não, minha querida, porque eu não vou te dar trela, tá, pra ficar dando de conversar com você, porque hoje eu tenho um café com a minha filha. Conhece a Britney Spear? Eu tenho um café com ela, querida. Bensura, é mesmo? Sim, eu tenho um café com ela. Então ela esqueceu, meu bem. Porque eu acabei de encontrar com ela e o Wilson ali embaixo. Aliás, Graça, depois que seus filhos saíram de casa, eles não te dão bola mesmo, né? Eles nunca voltaram pra te ver. E se eu ligar pra um filho, na hora ele aparece. Tu vai ver só. É mesmo? É, eu ligar pra um filho que, ó, pinga aqui. Tu quer ver? Ligar pra senhora Jônia. Sim, querida. Oi, Sarah. Tudo bom, mamãe? Tudo bem? Ah, não tá ocupada? Não pode falar. Ah, então tá... É, não. Ela tava querendo falar, mas tava ocupada com o político, tava fazendo um negocinho. Eu vou ligar pro Michael, porque o Michael, filho gay, é muito próximo da mãe. Vou ligar pro Michael. Tu vai ver só. Não, tu vai ver que o Michael não vai aparecer na hora. Oi, Michael, a mamãe. O quê? Ah, fala baixo que tá no cinema. Tá assistindo Homem-Aranha, Spider-Man. Tá bom. É... A Marraia, eu duvido, quer ver? Que filho é lésbico, que é muito grudada com a mãe. É? É? Aham. Aham. Oi, vai tomar você. Que isso, Marraia? Faz sentido. Batei na porta. A campainha que colocamos. Campa... Por que Geraldo tá tocando a campainha? Gente, Geraldo. Tu nunca foi te tocar a campainha, Whitney Houston? Por que tu... Meu amor, eu vim pra saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Tá, é. Por que que tá com esses óculos escuros aí? Menina, eu tô com problema de fotofobia, sabe? Não. É problema assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Tá. Aproveitar que Geraldo chegou, então? Você tá bem aí? Vou subir, que eu tô com uma saudadezinha da sua Naira. Vou dar uma ligadinha pra ela, que bateu na saudade, vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá pra gente bater? Tudo isso? Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Que isso? Bom, gente, então, já que tá todo mundo indo, eu também vou me retirar, porque eu vou cuidar das minhas plantas, que não é tudo seca. Ô, Wilson. Oi, meu amor. Tudo quer regar minha trepadeira? Então, cê se prepare, que hoje eu vou matar ela afogada. Ai, deixa eu ir. Não, vem cá, eu tô aqui, eu quero a minha senha, é isso que eu quero. Não, calma, cê não vai ganhar senha do wi-fi agora, não. Espera, tá? Só vai ganhar tua senha do wi-fi quando eu chegar lá no show, eu faço a senha pra você. Agora cê vai disfarçar, cê vai deitar aqui, pra ninguém perceber, tá bom? E eu vou descobrir, vai dar tudo certo. Mas graças, eles vão perceber. Vão perceber, cê vai tá coberta, ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai, deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. Deita aí logo, Geraldo, eu vou embora. É igual adolescente quando vai sair de madrugada, que se cobre toda a mãe não vê. Você é? Presta o seu chapéu. Mãe, toma, pega. Ok. O óculos também? Eu quero, tem conjuntivite? Não, nada. Meu olho tá ótimo. Tem caspa, porque caspa pega e depois vira ceborreia. Nem caspa, nem piura. Tá, então vamos. Ai, meu Deus. Ai, tá tudo certo. Ei, que Deus! A Geraldo é... Geraldo! Oi, Geraldo. Tu tá meio diferente, Geraldo. O que que tu fez? Eu fiz harmonização e bisectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou uns quilinho a mais aí. Geraldo? Hum? Você tá rechuchudinha, Geraldo. O que que eu tô sentindo? Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Gracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu? Eu sou Geraldo, porra. A Graça tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não faz fazer nada com ela, porque a mulher tá doente, hein, porra. É? Ah, velho bobo lá pra porra. Pode jogar água que eu tô passando rumo. 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 É hoje, é hoje que eu vou te pegar de jeito. Vai ser pirueta, pirueta. Opa, vou nessa. O que que é isso? 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 O que que é isso aqui? O que é essa, mocinha? Que negócio é de pirueta? Porque eu nunca vi pirueta dentro do quarto, porque eu falei, pirueta. E você, piranha, que tá pegando o meu homem, piranha? Que piranha? Eu tava aqui dormindo, mulher. Fazendo tudo que a gente combinou. Ele que veio aqui pra cima de mim. Mãe, o que que tá pegando aqui? Quem tá se pegando são eles, tu não tá vendo, porra? Eu não tô pegando ninguém, criatura. Eu tô te dizendo. Eu tava aqui dormindo, como a gente combinou. E ele chegou e veio caindo aqui pra cima de mim. Ele que veio pra cima de mim. Pera, mas eu pensei que tu era a graça. Acabou. Orestes. Segura tua onda aí. Você botou a Geralda ali pra fingir que era você doente. Pra tu ir no show do Pericle, bro. Impressionante. Eu não fui pra show nenhum. Eu não tenho necessidade de mentir, gente. Ô, mãe, tem verdade que tá estampada na nossa testa, sabe? Moa! Eu trouxe uma lembrancinha pra você. Moacir! Graça! Gente! Cadê o povo dessa casa? Menino, que cabelo lindo! Mas que coisa linda isso! Que coisa... Ih, eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente! Ai, deixa eu ver aqui. Vou botar... Gente, eu vou ficar linda com isso, pelo amor de Deus! Ai! Ai, meu... Ai! Que coisa linda! Ai, mas é muito linda! Ai, isso vai acabar comigo. Tá linda! Você achou mesmo que eu tô linda, amor? Ai, você tá tão linda! Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos. Ai, meu Deus! Mexe com essa cuica! Mexe, mexe, mexe! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, como você tá quente! Ai, ai, ai! Eu vou... Ai, eu vou arriscar! Ai, ai, ai! Ai, você... Tá bom assim? Você... Tá ótimo! Tá bom assim? Ai, tá ótimo! Vamos lembrar os nossos velhos tempos! Ai! Que putaria é essa? O que que tá acontecendo? Hum, o que que tá acontecendo aqui? Ah, não! Geralda... Era tu, Geralda! O que que tu tá fazendo, macia? Hein, velho bobo? Engraçado, eu pensei que era você! Porque a Brit disse que você ia fazer uma fantasia! E eu me enganei! Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o quê? Hum, sua piranha velha! Olha! Piranha... Olha! Opa! Vamos parar, hein? Piranha, uma vez piranha, sempre piranha, tudo bem! Agora velha, não! Velha já merda! Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do Moacir. Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein? Porque eu vou acabar com a tua vida! Garoto, eu tô falando! É da lembrança que tá aqui na mesa! Isso aqui, ó! Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu! Dá licença! Ah, não acredito! O que que é? O Moacir te chamou umas piranha aqui pra dentro, Moacir! Eu juro que essa... Uhul! Essa eu não conheço, não! Não sei nem quem é! Só olha que ele me chama, hein! Desce por satisfeita também, querida! Porque você já entrou aqui e não bateu nem na porta! Então pega leve! Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando! Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo! Ah, só sair entrando! Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael! Vem aqui buscar a minha lace! Ah, é? Cliente do Michael? Vem buscar a tua lace? A minha lace? Que lace? A minha! Eu acho que lace é isso que tá na sua mão, esse cabelo aí! Eu acho que é isso aí! E o que que tu entende de lace? Tu entende de lace seca! Ah, pra porra! Assim, ó! Ok! E o que que tem a sua lace? Eu tinha esquecido! Você tá com perda de memória recente? É isso, Graça? Tô! Eu tinha esquecido! Tinha uma vaca na minha sala! Eu esqueci! Ela tava quietinha, eu não percebia! Vaza daqui! Vaza, sua piranha! Para! Tu vaza daqui! Olha a graça! Tu vaza daqui, piranha! Vaca! Aproveita e passa a minha lace, que eu tô com pressa! Acelera! Não tô podendo acelerar, porque eu estou sem habilitação! Perdi minha habilitação em 2013! Eu não estou podendo! Eu posso até passar se tu me der 50 reais, querida! Já paguei o Michael? Não interessa se pagou pro Michael, agora... Muito mudada, viu? Pro teu governo, meu amor, até a planta muda! Ah, é? É, a planta muda mesmo! Só que como você está achando, queridinha, que você deixou de ser espada de São Jorge pra querer ser samambaio! Ah, chorona! Aqui, ó! Chorona! Querida! Eu vou te falar! Meu amor, só comigo ninguém pode! Tá? E se vocês não diminuírem o tonzinho de vocês aqui, eu vou ter que contar tudo pro meu namorado! O Pará! E aí? Opa! Opa! Tá acontecendo alguma coisa aqui, ô meu docinho! Amor! Foi horrível, amor! Elas estão espantando a clientela do meu salão, estão me incomodando! Ó, aqui ó, papo reto pra geral! Ah, qual foi? Se isso aqui se repetir aqui, vocês vão se entender comigo! Acabou! Acabou esse circo aqui! Fala, Parazinho! Fala direito comigo! Oi! É o Parazinho e a Parazita, né? Ridícula! Ridícula! É uma dupla sertaneja! Cala a boca! Cala a boca! Fala, Pará! Fala, Pará! Fala, Pará! Fala, Pará! É essa com essazinha aqui, hein? Essazinha não, tá? Porque eu tenho nome, pronome e codinome! Querida, codinome veja-frô! Minha chubaca ali de ficador! Pronto! Ó, chubaca! Chupa! Fica com ela! Chupa! Chupa! Fala! Gente, olha, eu vou ter que me ausentar que eu vou ter que resolver umas coisas aí, tá? O senhor 01 não vai a lugar nenhum que o senhor é um moleque! Olha aí! O senhor é um moleque! Calma! Pede pra sair! Nossa! Ai, pepecota! Pede pra matar! Adorei! Pô! Que tensão! Tá vendo, Moreira? Oi? Tinha que ser homem dentro de casa, seu puto! Pelo amor de Deus, amor, eu tô aqui quietinho, apaixonado por você. O que tu quer, amor? Que tu não fique quieto que você se mova, porra! Ai, meu Deus! Mesha chubaca caolha, paciente! Ai, chubaca caolha é interessante. Queriam ver, nunca vi. Queridas, podemos focar no meu problema que você tá com um elenco aqui esperando resolver a situação? Hein? Vou ter que escolher agora? Sim, querida, eu quero que você me diga agora. Ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Quantas vezes tentei sair pra dizer... Mas na hora H... Nossa senhora! Marrai agora ou não? Quer saber? Vai parar. Vai, ó. Quero saber. Vai escolher agora. Eu tô de saco cheio de tanta marcação. Eu não sou jogador de futebol, não. É, mas marca meu filho durinho por trás. Marcam. Foi mal, Michael. Tudo bem. Mas uma atitude fala mais que mil palavras. É, fez poesia o poeteiro! Dois novos semanas. E aí não! Eu não acredito. O Celma Corelli no leverou. Eu não acredito. O Celma Corelli levou isso, gente! Olha lá. Eu não acredito na frente. Calma! Calma! Eu quero que você me engenheira uma vez. Calma. A pança. Vai, vai! Bora, bora, bora! Calma, bora! Vai, bora! Vem! Dez, vai, dez, sai! Dez, vai, dez! Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Cade uma água. Vem, vem. Calma. Paga não. Paga não. Vem. Vai cá, virou, virou. Vai! Gente do céu! Respira, irmã. Respira. Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, gente. É, Michael, mas pode acreditar, tá? O Pará te trocou pela cutícula do Marco Aurélio. Sensibilidade zero, né? É, mas autenticidade 10. Média 5 pra 6. Que isso, Britinha? Ana Boa, quer que eu arranque as penas dela com dentes? Ai, eu quero. Eu arranco. Ai, eu quero. Vagabundo. Marraia, também ela tem um pouquinho de culpa, né? Mas quem é safado mesmo é o Pará. Também, Ana. O Pará é um cretino cachorro, safado, sem vergonha, vagabundo, gostoso. Ai, que negócio. É, amiga. Sinceramente, eu achei que tu tava mais preparado pra essas coisas duras da vida. Ai, Bri, eu tava, querida, mas a pancada foi forte, né? Nossa, foi fundo no meu útero. Quem é isso? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai, é verdade. Dá mais cuidado pra não bater a galhada no teto. Galhada! 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 Espera aqui. Vem pedir perdão. Oi, pedir perdão. Eu não aceito perdão, eu aceito Pix, tá? O meu Pix é o meu CPF. É 0800777. Não, mas esse é o Criança Esperança. Eu confundi. Não sei de cabeça o meu CPF. Pronto. Tá bom? Manda inbox depois pra ele. Eu vou te mandar inbox. Olha aqui, querida. Eu vou te falar a verdade. O Marco Aurélio descobri tudo da putinha. Tudo o quê? Ele era um sugar baby de todos esses velhos da comunidade que queria pegar ela. Ele estava fazendo turismo sexual. Vaga! Como assim? Quer que eu te explique como funciona? Ele estava trezando, porra, com todos os velhos, pra ganhar dinheiro. Ele estava distribuindo o currículo na fila do INSS. Vai gostar de saco murcho assim lá em casa. Olha aí na área, olha aí na área. Cheio de felicidade. Ah, chamamos pelo nome, né? Sabe como chamamos? Imagina que tá tudo em cima. Ah, tá. Em cima da validade. Pronto pra vencer. Ah, para. Ah, para, Moreira. Tô sentindo um chicaretinho, Moreira. Ai, o resqueiro. E aí? Pará. Hein? Como é que fica a marca Aurélia nessa história toda? Gente... Ih, esquece a marquinha. Eu não quero saber daquela piranha rodando a comunidade. Fica sossegado, doce. Eu já dei ordem aqui. Ela não caminha mais aqui na comunidade. Não vai aparecer. Ah, para. Aí tu me quebra. Marcar Aurélia era a minha melhor cliente. Como é que fica o mês de unha? Olha na cara que eu vou enfiar. Acabando meus clientes. Nossa, é sacanagem. Pode deixar, Brit. Eu vou ligar pra você pra gente marcar a unha depois, tá? Vai, eu vou dar. Michael. Você me perdoa. Hum. Hum. Olha, parar à vontade. Bem à vontade a dizer não. Eu só vou te perdoar, Pará, porque eu sei que eu faria muito pior. Como assim faria muito pior? Não, tá? Melhor entrar em detalhes, senão você vai pirar, tá? Gente, eu já vou parar com isso. Senta aí. Ô, princesinha. Cadê, princesa? Eu tô sentiado, irmão. Tá sentiado? Eu tô sentiado, você tá carente. Sim. O que que aconteceu, brother? Tá esquisito isso. Então, gente, é o seguinte. É o Pará que não está me dando mais a mesma atenção como outrora, né? Aham. Então eu estou muito carente. Tu tá carente por causa disso, brother? Claro, né, mãe? Então atende todas as ligações de São Paulo e desabafa com eles. Porra, palhaçada, vai bater uma laje, irmão? Vai fazer alguma coisa que preste, brother? Quem é isso? O que 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 é isso? Tu vai estar batendo um bife, né? Olha que... Porra! Que cavalo? Grosseria com teu... Porra! Chega de grosseria com teu irmão, porra! O que é isso? Eu? Que cavalo, porra! Tem que ver mesmo o tamanho da minha crina, que eu faço trança na crina! Respeita tua mãe, Marraia! Eu chego de cavalo! Eu tô contando até três. Conta, mãe! Olha aqui! Tudo vai falar comigo? Tu tá rindo, Marraia! Tu tá rindo, porra! Tu não tá falando? Com as tuas amigos, porra! Tem homem no meio, hein? E se tem homem no meio, é coisa gostosa. Para! Vamos ver o que é isso. Vai lá, vem comparar o que é isso. Eu não! A senhora resolve isso pra mim! Pelo amor de Deus! Só eu que resolvo as coisas nessa cara, dona Michael! Eu tô matilha! Pelo amor de Deus! Fica assim, cunha! 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 Tu perdeu o anel? Não, eu perdi meu anel em dezembro de 87. Não, tô falando das minhas alianças! Arthur, não explica, Pará! Eu não te entendi. É, vamos lá em casa. Devo ter guardado ali em casa. Tá. É, não... Vem comigo no caminho, eu te explico. Pará, eu gostaria que você ficasse à vontade na casa. A casa é sua. Afinal de contas, é meu genro. Tem total liberdade pela casa. Não, não. Tô bem assim. Eu tô acostumado. Eu fico muito tempo em pé. É isso que o Maico diz. Olha, eu só quero as minhas alianças antes que o Maico apareça. Calma, pressa é inimiga da perfeição. Tá aí a Brit, que não me deixa mentir. Quer de que eu? Porque eu te fiz numa rapidinha. Calma, calma, Pará. Calma, que ansiedade. Você não quer uma água, um café, um chá de camomila... Tá, pode ser uma água. Uma água mesmo? Ok, que bom. Que isso? Que generosidade é essa? Tu não oferece água nem pros teus filhos, brother. Quando vê gente de fora, a água é da bica e olha lá. Essa água que eu tô bebendo é da torneira da cozinha? Claro que não. Ah, bom. É da torneira do banheiro. Chega! Me dá minhas alianças. Agora, Graça, vai. O que que tu acha? Nossa, eu senti um mal-estar repentino. Espera, isso acontece comigo direto. Às vezes eu sinto uma dor tão forte que eu penso assim... Ih, tô infartando. É gás. Sério mesmo. Eu tô cheio de gás e dentro de mim... Ah, falou buzão. Chega de papo furado aí. Vai, eu quero as minhas alianças. Aquilo custou caro. Eu não achei aquelas alianças no lixo, não. Mas alguém vai achar, viu? O quê? O quê? Não, alguém vai achar essas alianças. Meu Deus do céu, no lixo. Oh, pará. Vamos falar um negocinho rapidinho. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Passaralho, passaralho. Vocês estão me atrapalhando. Eu quero botar a aliança no maico. Ai, tem um negócio aqui... Hum... Eu achei. Tá pinicando, mãe. Tá pinicando o anel. Sabe o que tem que fazer? Vai depirar lá no maico. Depira. Cara, agora eu depiro a figurezinha. Não pinico mais. Ah, na boa. Com salsa abetinha. Ai, tá pinicando... Não, não é esse anel que eu tô falando, não. Eu acho que eu achei as alianças. Achou? As alianças foram parar na minha Chewbacca. Como assim, mãe? Meu Deus, eu tô sentindo tudinho. Tá vindo tudinho. Mãe! Ajuda aqui, Mara. Vem cá. Cata aqui. Uma foto aqui na foto. Vem aqui divulgar o concurso pra escolher a garota funicular. Ah, não. Ah, não. Tinha que chegar pra dar uma boa notícia. Não. Melhor notícia de todas. Eu vou te avisando, ó. Avisa as recalcadas de prontão. Porque com isso eu tenho chance. Acabou de perder. Vai ter um prêmio. Ah, vai ter prêmio? Sim. Meu Deus do céu, tem prêmio. Que legal. Olha só o prêmio. E qual é o prêmio? Vai ser o quê? Uma campanha publicitária de fotos na laje. Legal. E uma viagem maravilhosa pra onde? Paquetá. Ai, é louco. Ai, é louco. Ai, é louco. Ai, é louco. Não, não, não. Eu gosto de catamarã, hein. Olha aqui, por favor do céu. Eu quero fazer, por favor. Tem limite de idade? Lógico. Ah, tem. Que não. Ah, não. Ah, eu vou participar. Tá pra participar, mãe. Nossa, minha chubaca chegou a pingar aqui de choro. Não, sério. Ai, eu tô muito emocionada. Eu vou querer. Eu vou querer fazer, viu? Perfeito. Olha só. Vou distribuir aqui os panfletos, então, pra vocês ficarem bem assustados. Tá bom. Ah, conta aqui de um exemplar. Sim. Deixa eu ver. Não, não. Não, eu quero não fazer. Ai, que lindo. Vamos. Ai, eu vou... O Maicon, aqui, ó. As mães preparadas. Eu vou te deixar linda. Não. É, a pele. Um frizz. Um frizz? Queria fazer um frizz. Tá bom. É, o bravo. Tá bom. Fábio! Tá bom, meu irmão. Tudo bem? Fábio! Mãe! Quer mamar a vida? Ai! Tá fazendo o que aqui, porra? Aqui na casa, hein? Sucesso! Eu sou o novo revendedor silver da Fuças Cosméticos, mamãe. Eu tenho que trabalhar muito, vender muito pra virar gold. Mas você já é meu goldinho. É meu goldinho! É o meu goldinho! Ô, mamãe, para com isso, pô. Para com isso. Eu quero passar um cara sério. Tenho que ser mais sério, entendeu? Ih, cara, você tá perdendo o teu tempo. Porque nunca será! Vamo lá. Pega lá, é. Quer fazer o meu poedrus desse? Pode, mamãe. É, fala... Aqui, ó. É... É... É de... É de com o Adá. Uhum. É ser com o cu. Não, não tem... Falaram que o poedrus era pra cara? Não, mãe. Deixa eu ver, mãe. Deixa que eu leio, mãe, que a senhora não sabe. Onde a senhora viu o cu aqui, hein? Tá escrito... Hidratante milagroso de baba de ema. Credo que nojo, Pablo! Que moe! Baba de ema? Ah, peraí, querido! Se tem baba de ema, eu gosto desse negócio exótico. Ih, pega! Ah, dá pra ver pela cara do Vilso, né? Mas eu tô precisando desse creme, viu? Que minha cara, depois desse lixão, ficou igual a cueca do Mocinho. Como? Tô da furada. Não, tá falando lá, aqui. Tá na mão, mamãe? Também quero, também quero um hidratante aqui pra mim. Ah, eu quero. Valeu, mas... E você, Maiquinho, vai querer um, irmão? Deus me livre, não. Minha cutis é muito preciosa pra usar esse tipo de coisa. Sério mesmo? Tu anda passando tua cutis em lugares imagináveis. Querida, eu não uso produto de procedência duvidosa. Tá fazendo o que comparar, então, se não gosta de coisa de procedência duvidosa? Não é duvidosa não, senhora. Não é duvidosa não. É que ela não... Querida, um dia deixe tu parar a estafa, unindo naquela toalete ali, e eu estava dentro do box, ele não viu. O quê, mãe? O quê? Nossa, mãe, não é nada duvidoso. Você viu? Eu fotografei. Entendeu? Que eu tô feliz. O quê? Oi, querida. Que conflito é esse aqui? Uma bobeira? Uma bobeira que vai ter aí, ó. Garota... Concurso Garota Funicular? É, né? Bobeira nada. Ô, pá, Bruno, não fica dando confiança pra amarra aí, não. Que eu tinha que ser recalca. Que eu não quero participar. Isso aí é um concurso da Garota Funicular. Aqui do Funicular, entendeu? Concurso esse que mamãe vai participar e vai perder para mim com toda certeza. Vai perder? Gente, então, calma aí. Sentem-se. Sentem-se que eu tenho um problema aqui. Porque segundo o panfleto, ele consta aqui que diz, ó. Regra, somente um participante de cada família. Então, não pode as duas, não. Meu amor, meu amor. E agora? E agora, querida, eu vou ser a representante da família Meneghel. Xuxa, que é de uva. Xuxa! Estou ensaiando ou tá sete? Que isso? Tá ensaiando pra andar na corda-bamba do circo? É. Deve ser a promessa pro bico de papagaio dela. Do bico do mês feito? É. Estar ensaiando para um concurso. Querida, a senhora precisa ensaiar? É o bom senso do rendículo que estava pagando aqui, mãe. Ai, você precisa fazer agachamento pra ver se dá um gás nesse drumet que tu chama de coxa. Fala, família! Oi, pai. Tenho uma notícia pra dar pra minha família. Fala. Então, falei. Eu sou foda! Aê! Vendi tudo! Bravo! É isso aí, cunhado. Eu sabia. Você só tem cara de besta. Porque é de besta mesmo. Você só tem a cara. É. É. Calço ou vou de Andrade. É. Arruma mais hidratante. É que a Sonara já usou o dela todo. Tudo? Tudo. É um litro. Muito corpo, né? Eu também queria um bocadinho também. Ô, 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 ô Pravo. Vai lá, vai. Você não tem nenhum produto aí pra poder me arrumar aí não, velho? Eu tava querendo dar, tipo assim, um realce no meu shape. Como é que eu falo agora? Um realce no shape? Como é que eu... Corre, corre. Ih, meu irmão. Querido, o realce no shape é milagre, tá bom? É uma ida na parecida do norte, o leste, o oeste, o leste. Ô, mãe, tem o centro-oeste também. Aí ali. Cês podia cês tudo ir tomar no centro-oeste, do centro do... Ô, ô, que é isso! Ele tá maluco falando o que é isso. Ele tá certo! Ele tá certo! Quer que te escuraçando, cês vizinho. Não tem forma, essa mulher deve tá bem. Corra, tá aí! 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 O que é isso? Na minha casa não, porra! O que é isso? O que é isso? Eu, hein? Olha como eu fico. Tem moleza, tem que ficar do lado do cara. Errando, ele não tá rojeando, o Eric. Os homens agora da minha filha vai querer botar a banca aqui. Não pode. Olha só, não achei graça nenhuma no que vocês fizeram, tá? E se eu perder meu homem? Eu te entendo que outro tu não vai arrumar. Olha, sinceramente, dá licença. Vai, Brity, vai. Mãe, que falta de respeito, a senhora tem idade, né? Idade tem a minha chubaca, porra, tá cheio de quilo braço. Que vida é isso? Ah, aqui o Papai Noel, porra! Oi, gente! Ai, super feliz, oi, 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 excelentinho, tudo bem? Gente, mas que caras são essas, credo? Mesma de sempre, pra variar. Oi, Zonaire. Oi, Zonaire. Oi, Zonaire. Oi, Zonaire. Você já tá sabendo do concurso? A Marraia falou assim por alto. E por baixo, eu te digo que tu tem toda a chance de ganhar, viu? Ai, você acha? Olha que maravilha. Tu vai falar o que, meu irmão? Opa! Tu vai falar por baixo? Não, eu não falei. O que tu vai falar por baixo? Nada, Marraia. Vamos aqui conversar por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Fica por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Marraia. Tu vai perder todo o seu tempo. Fica aí, fica aí. Vem aqui por baixo aqui, brother. Calma. Calma, calma. Calma o cacete, brother. Não, nada. Que isso? Minha mulher, meu irmão. Que isso, Marraia. Ó, eu também não vejo problema nenhum em participar do concurso. Sabe que eu não posso ganhar? Ah, tu não vê problema nenhum? Não. Que problema que tu não vê? Não vê problema que tu não tem? Não vê problema do quê? O quê? Tu não vê problema do quê? Calma, Marraia. Calma. A gente é brother. O que é isso, brother? Acalma, calma. Ele roda pra cacete, brother. Acalma esse coração. Toma um pouquinho aqui, ó. Toma um pouquinho. O nome de Jesus é doce. Toma ela. Toma, Pepecotinha. Toma, Pepecotinha. Acalma esse coração aí, Marraia. Deixa eu tomar do Pepecotinho. Acalma. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho que a minha mãe não vai gostar nada, nada de saber que o seu nariz vai participar desse concurso, hein. Eu vou ali dentro rapidinho, já vou. Eu vou falar mais contigo, não. Ciumenta, cara. Ciumenta, não, meu. Não ciumenta. Tu quebra a minha casa inteira, me dá bola da vó. Cadê essa caminhão? Cadê? Cadê ela que tá querendo estacionar na minha vaga? Vai ter que manobrar muito. Oi, sogrinha linda. Olha aqui, uma chubacona linda também. Ô, senhora com a onda aí, coroa. Eu tô nervosa por quê, Dona Graça? Eu não tô nervosa, não. Não tô nervosa. Gente... Tá bom? A mamãe tá nervosa que a gente ficou sabendo que esse negócio da sonora participar do concurso da garota lá do funicurá. Eu também não gostei. O que que tem? A plantação de batata doce que tá se querendo plantar no meu caminho, eu vou plantar a mão na tua casa. Vai, 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 vai. Ela não me conhece, porra. Ela não me conhece, porra. Que nervosa? Que nervosa? Tá nervosa? Que isso, Taz Mania? Que isso, sogrinha? Pelo amor de Deus, hein, Taz Mania? Vamos segurar a onda? Tô do lado da minha pepecuda aqui, Ibra. Do lado da tua pepecuda? Claro, minha esposa, irmão. Tua esposa? Aham. Olha, mãe, a gente só tem uma esposa, a gente tem um monte. Ei! Essa feira aqui fora, hein? Obrigado. Essa feira aqui fora, hein? O que que tá acontecendo? Tá dando pra ouvir lá de dentro, pô? Ah, tá ouvindo a feira lá de dentro, tá? Quer tomar uma tumatada nos teus ovos? Quer? Não, não, não. Só de ouvir já. Tenho só entregar minhas mercadorias, galera. Pô, gente! Não, na boa. Vamos parar de armar barraco aqui na frente do meu estabelecimento comercial? Ah, tá! Ah, tá! Farou aquela que adora um barraco armado. Eu gosto mesmo. Pior que eu gosto mesmo, senhor. É, Michael, você gosta de um barraco e o pau aqui tava comendo até a hora de você chegar. Ah, é? Deixa o caminhão. Tá com a carroça velha. Não tava bom, Bruno? Tava bom. Ih! Ele hoje, ele tá pedindo, né? Ah, você tá com o lixo teu dente no tijolo? O que? Tu tá querendo ver a rodinha da carroça velha? Quer ver aqui a rodinha? Ele não tá entendendo o que eu sou eu! Ele não tá entendendo do que eu sou capaz! Deixa! Ele não sabe do que eu sou capaz, ô porra! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa! Eu não sou bem. Quem? Quem? Porra! Meu querido. O que é isso, mamãe? Calma. E aí, o que tu resolveu? Resolvi sumir. Hã? É, é isso mesmo que o céu tá ouvindo. O que a gente vai fazer? Não vai, não vai. Não vai rolar. Ele disse que não vai adiar o concurso. Vai rolar hoje mesmo. Não, se não rolar esse concurso, quem vai rolar a comunidade vai ser você. Gente, eu posso fazer um adendo? O que é adendo, amor? É tipo um sanduíche? Não, não, não. Um comprimento, um comprimento. Ah, negócio de academia. Eu sei o que que é. Sonara já aplicou em mim. De canoado e canadolona. É? É, ela é cavalona. Vai ficando no teu cérebro, porra. Vai malhar, porra. Gente, tô falando sério agora. Se a Sonara participar desse concurso, ela vai ganhar, hein? E eu trago fatos. E eu trago artefatos. Então, nesse caso, pode guardar os artefatos, que ela também não vai participar, não. Quê? Como assim? Parece que, coincidentemente, ela também teve uma alergia na epidermiderme, na CUT. Hã? Vou falar uma coisa pra você, viu, ô, Právro? Esse esfoedruto seu, véi, é uma bosta. Por que você não passa isso na sua fuça? Que isso, meu irmão? De latrina pra você ver que é cacoteca. Que isso, meu irmão? Olha como é que tá todo cagolo em todo mundo. Olha aqui. Tu vai parar de vender esse esfoedruto, tá entendendo? Eu vou parar, pô. Só tava tentando... Ah, eu, hein? Só tava tentando ser um trabalhador, um cara honesto, pô. Ah, para! Não pira, não, Pabllo. Tem coisa que não combina contigo. E agora a candidata Suzy Leica. Suzy Leica. Ai, mãe, não pira, não. Não pira, não. Não pira, não. Eu acho que agora também não temos mais o que fazer. Ai, meu Deus. Calma. E agora a candidata Francilaine. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá fora. Oi, que vai lá fazer o quê? Tu nem vai mais participar. Porra, mas com o nome desse, parece que o concurso de pet shop, isso deve ser um escão, né? Porra. Eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. Vai, vai, vai. Vai. O concurso tu vai estar desfilando com essas coxudas aí, pochetudas, capuzudas... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ai, calma, você colocou meu braço. Porra. Fala com isso, brother. Estou todo empolado e você está aí. Você é linda, pepecuda, com essas coxas de jacarandá. Que isso? Ah, Tom. Olha pra cá também. Essa é uma mulher feia dessas. É uma mulher com escuzinho de grilo. Querida, eu sou natural, isso aqui tudo é carne, amor. Eu sou bonita pra caramba, cara. Olha só, infelizmente tivemos duas de existência. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Calma aí. Opa! O que é isso? É um recado. O que é óbvio? O que foi, Vantua? Ah, mas tivemos inscrição de última hora. Quem? Eu quero chamar a próxima candidata. Quem será? Michael Marrone Jackson. Ela é uma roupinha. Ela não roda. Ela desfila. Ela é top. Ela foi que conquista. Maravilha. Ela é agradável, Luke. Tirar quatro no espelho do Facebook. Uhul! 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 Irmã! Gratidão. Gostosa! Princesa linda! Olha só, já já teremos o resultado. Arrasou, viagem! Arrasou, arrasou! Uhul! 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 A mamãe tá muito orgulhosa de você. Você tá representando a família Meneghel. Eu sempre digo pra você tomar um pouquinho de vitamina A, que teu cabelo tá muito ralo. Tá ralo! Olha só, olha só. Gente, já tô com o resultado aqui. Ih! E a Garota Funicula 2022 é... Maito Marrone Jackson! Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. Que? Que era isso? Que era isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito, não. Nós é bro... Que é isso? Eu vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, Marraia. Olha aqui! Pera aí, pera aí. Vocês estão entendendo errado. Que? Eu vou investir, mas é no turismo. Entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. Que isso? Olha que ideia brilhante! Cara, que ideia maravilhosa! Ué, não... Vai! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Vem pra quebrar! Com tudo vamos dançar! Oi, 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 oi! Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Pera aí, cada um pega seu tique. Dão seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade, não foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez assim nela, ó. Foi aqui. Cacau Protáss. Cacau Protáss mora ali ainda, ó. Cacau Protáss, que é grande atriz. Mora ali! Mora ali! Vai, Lilo. Vai, Lilo. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto. Vai fazer de tudo, viu? Vai, senta aí. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá. Porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário, que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Expressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá. Vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Chubacardi. Chubacardi. Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Tete, o que é que isso aqui é a rainha agora do bonde do Richal, meu bem? Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Agatha. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, o garoto só me bota personagem pro meu me ferrar. 2,78. Aham. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Mas, Pepecota. Porra, tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me bebe. Me bebe. Me bebe. Ai, tchau. Agora ela estrada. Ô, Graça, Graça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia... Claro, a Carminha da vida real é alérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas, explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É. Foi mesmo. Não é verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Nossa, eu amei. Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada que o Pará te inspirou o personagem do Cauã Rima. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso, é piração, né? Que parar pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direito comigo, Maiko! Eu tô interpretando a mina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina. Tá. Tá bom? Então tá bom. É uma menina desde sempre, né, filho? Ah, é verdade. Não, não. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faz foto, faz foto. Quer fazer TikTok? R$1,50. Olha aqui, R$1,50 cada foto, tá? Por máquina de resolução 4K, R$5. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer Avenida Brasil, porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, mãe, mãe! Não, ela é lindona, bonitona. Um bichetão lindo, filho. Vamo comigo, Nilo. Vambora. Vambora. Toma de um bolinho. Com licença. Eu tô amando cada momento. Vem, vem, Nilo. Vambora. Vambora. Eu, hein, chata. Ô, Graça. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa. Olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir. Já falei, é Moacir, meu irmão. Tá bom? Então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Ai, que loucura, mãe. Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse. Tô falando desse daqui. Não, porque que... Eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abra vocês as cortinas. Mãe! Passa a marca, vamos ver o que dá pra fazer. O que é que abre isso? Tô começando... Tô falando sério, mãe. A senhora não pode viver no meio de tanto lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando. Uma duvida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de nove meses e nasceu tu. Ó, eu não vou falar nada. Não fala nada. Eu vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. O que é isso? O que é isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. O que é isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não. Isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhão. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que que ela me deixa? Não, cara. Senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe! Só um instante. Mãe! Só um instante, que eu quero entender o que está acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era estar certa. Cara, o lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Êêêê! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Mãe Lucinda, você virou uma sub-celebridade. Sub-celebridade. Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbaciona. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito lixão. Sem nem falar inglês. Só enrola. Eu quero enrolar a minha língua na delas pra falar... Wonderful. Ai! Nervas! Deus me livre! Deus me livre! Sai pra lá com isso! Ô, Michael. Vamos aqui fazer um negócio de seguimores. Dois filhos. Seguimores? Não vou falar com você. Gente, queria apresentar pra vocês o Michael Mahon, meu filho. Oi, Halelu, galera. Seguimores da minha mãe, tudo bem? Se vocês quiserem me seguir, eu vou deixar aqui meu Insta, Arromba Michael de graça, digo, da graça. Eu vou ficar muito feliz em ver você entrando no meu perfil. Beijãozão. Beijão. Ficou bom? Ficou ótimo. Eu tenho mais 13 filhos, viu, na verdade. E são todas obras-primas, obras-primas. São grandes obras-primas. Meu telefone, tô tocando. Tô tocando? Aham. Aham. Ela é meu. Sou Maria da Graça. Xuxa. Aminagel. Aminagel. Aham. Eles tão querendo fazer uma parceria comigo. Aminagel? Aham. E eu queria falar disso lá dentro de casa, que eu não queria que outras pessoas soubessem. Aham, quer saber. Vamos lá pra casa? É só os meus filhos. Quer que é greve? Traz, pode trazer a carninha. Só licença, seu canário. A gente tira um gosto enquanto a gente tá falando sobre isso. Olha, mãe. O que tá rolando? Não, só o momento que eu tô falando com a... Não sei. O que é, mãe? Aham. Fala. Aham. Ela tá picotando um pouco porque aqui a zona de... Do telefone é um pouco mais complicada. Ah, voltou. Vai ficar da tela. Não, não. Eu topo. Eu topo sim. 3 mil? 3 mil reais. Eu vou fazer uma campanha vegana. Aham. Sou vegana. Não. Eu sempre fui vegana. Não. Num momento até eu prefiro uma berinjalona roxa. Mas é que... Eu tô comendo cenourinha baby que meus maridos não vieram bem dotados. Eu faço informações. O que é isso? Tá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe. Que história é essa, brother? Tu não é vegana, não. Eu sou o que me pagam pra ser. Meu Deus, mãe. Eles estão defendendo uma causa importante, nobre, e a senhora só pensa em dinheiro, mãe. Eu também estou defendendo uma calça. Uma calça 38 que eu vi na vitrine. Que ela me corta aqui e me deixa com... De stretch? Chuba batom. Eu vou abrir aqui pra vocês. É um tipo de jogo que a gente faz aqui na community. The game. Você cata aqui uma vasilha, aí você tem a surpresa. O que é que tem dentro? É o quê? É um sorvete? É o quê? Um feijão? É a comida de ontem ou é a minha calcinha? Vamos ver? É a minha calça... Que legal. Mãe, com licença. Só uma coisa de minuto. É minus. É time, é time. Será que a gente não está indo longe demais? Mãe, se eles descobrirem isso, é capaz a senhora ser cancelada. Querido, quem me cancela é o aplicativo de carro. Que ele não quer subir à comunidade, cancela quando descobre. É uma raiva para ir por você. Por quê? Os meus motoristas que me pegam, por mim, eles vão até em área de risco. Mas é claro, com tudo lado não tem risco certo. Tempo tipo... Ah, é? E tu, que os motoristas não pegam, que olha essa cara de pobre coitada que não tem um real no bolso? Bitch! Sua mãe é uma senhora de idade. Fala aí. Olha aqui, eu estou rindo porque fiquei um pouco chateada. Ah, desculpa. E você sabe que eu esboço a minha irritação com sorriso. É. Olha aqui, Britney. Tá bom, mãe, tá bom, já entendi. Quer saber? Eu vou embora porque acho que eu não estou mais aguentando. Não sou obrigada a ficar olhando para a cara de vocês. Vou procurar o Wilson. Que ele sim, ele me ama, entendeu? Ele faz tudo por mim, ele me cuida, ele toma conta. Querida, o Moreira sabe tomar conta. Ele chega aqui e faz a mesma coisa. Fala assim, ô Graça, toma conta. Ah, mãe, dá licença. Ah, por favor. É tudo piadinha também, né? É tudo piadinha não. Você não for descontrair o universo? O universo só me for. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Ah, olha o que meu violão está fazendo com esse fiadazunha, hein, dona Graça? Olha aqui, eu vendi. É o quê, mãe? Vendi. Ô, mãe, tu vendeu o violão do Wilson, tu é maruca? Não, querida, esse violão, se você tá com um pertence num lugar que não te pertence, então esse pertence deixa de te pertencer. Mateus, versículo 7. Ô, mole, por que direito tu acha que tu pode pegar as coisas dos outros e vender assim, sem tato? Querida, tato, ele teve maravilhoso. O americano tem um tato. Nossa, a mão dele é até um pouco áspera, porque eu acho que ele vai pra academia. Agora, meu Deus do céu, olha que tato, né? Nem o tato, o Gabo e o Mendes, hein? Vou encerrar a visita ali, né? Ok. Hey, hey, gringos, the finish, the passeio, com a mão pra rua, ok? Tá, vamos. Outside, the finish mesmo, tá? Eu tô a fácil. Bora, bora lá. Não é de fácil, não. Vamos lá. Tu vai te fazer uma situação. Mas é de fácil. É de fácil, 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 mas é de fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, safadão. Fala, que é de fácil, sério. Ai, sei lá. Oh, ô, ô, sogrinha. Quem é? Eu vou ter que ter uma conversa com a senhora aqui. Vai lá agora desfazer essa venda que a senhora fez do meu violão. Porque esse violão é meu sustento, tá? Eu sou o homem que vou colocar um sobrenome na sua filha. Eu já coloquei meu sobrenome na SP, você não me cobra, não. Caraca, mãe, pelo amor de Deus, eu queria entender essa tua fissura com esse violão. Bom, não consegui falar com a diretoria do... Querida, eu vendi o violão a 80 dólares. 80 dólares. Eu vou poder fazer minha depilação a laser na chubaca. A ver... A ver... A ver...